Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Edirland Soares e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre escolta armada. Quais os locais onde a escolta pode transitar? Isso é muito importante, essa pergunta foi feita lá no meu Instagram toda segunda-feira. Eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram e respondo todo mundo. Então, se você não me acompanha, entra lá, arroba VigilanteQAPOficial e lá você pode me mandar a sua pergunta. Se for uma pergunta boa, igual a essa, eu trago aqui, faço um vídeo aqui para responder aqui também no canal para a gente poder alcançar também a audiência aqui do YouTube com essas perguntas relevantes e respondendo aqui da melhor forma possível. Você está de sacanagem, né? Bem, eu trabalhei muito tempo com escolta armada, né? Eu comecei fazendo a escolta armada mesmo, depois eu fui promovido ali para plantonista de escolta armada. Então, conheço muito bem o processo de escolta armada. Experiência grande eu tenho nessa área, muitas histórias para contar. Eu sempre falava que cada viagem que a gente fazia era um filme, era um livro que você poderia escrever. Porque a gente fazia viagens ali de 60 horas, 44 horas de viagem, você e seu parceiro ali, passando por cada tipo de situação, meu amigo, que só quem faz escolta armada sabe. É uma área muito legal, perigosíssima de se trabalhar, mas deixa muita saudade, porque você está sempre viajando, conhecendo lugares diferentes, comidas diferentes, que eu acho que a melhor parte é essa, comida diferente, mas passando muito perrengue também, muitas vezes sem comer, sem poder parar para ir no banheiro, né? Passando mal na estrada, igual eu já passei também na estrada. Então, situações difíceis do dia a dia. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre esse assunto aí, tirar essa dúvida. Quais são os locais onde a escolta armada pode transitar? Então, vamos lá. Bem, a primeira coisa que você tem que entender é quando começa a escolta. Isso aí vai ajudar a definir aonde ela pode passar. E a escolta, ela começa através do e-mail do cliente. O cliente vai enviar o e-mail para a empresa ali solicitando a escolta, né? Se ela tem uma seguradora, a seguradora vai avaliar e falar, ó, essa carga aqui para a gente fazer precisa ter escolta. Aí eles vão começar a fazer ali uma cotação, entrando em contato com várias empresas de escolta para conseguir o melhor preço e ali fechar. Então, fechou com você, eles vão mandar ali um e-mail solicitando a escolta e você vai pedindo o e-mail, né? Você, o plantonista, né? O plantonista é um profissional de escolta armada que muitas pessoas não sabem nem que existe. Mas ele é imprescindível. Toda empresa tem o plantonista de escolta armada. Sem ele, o negócio não gira. É ele que vai receber esse primeiro contato do cliente. Vai chegar ali no computador o e-mail, o plantonista vai responder se ele pode atender ou não. Faz o seguinte, formaliza para mim o e-mail, entendeu? Que eu vou já agilizando aqui para o senhor, tá ok? Poxa. Atendendo, o plantonista vai pedir os dados daquele caminhão, vai pedir a placa do caminhão, a placa da carreta do cavalinho, se for o caso de ser carreta engatada, né? Vai pedir os dados do motorista ou se tiver ajudante, etc. Todo mundo envolvido ali precisa passar os dados. E ele vai confirmar para o cliente que irá fazer a escolta armada. Com todos os dados, tudo feito, tudo certinho, agora o plantonista, ele vai avaliar através do mapa ali onde que a escolta armada irá passar. Então, para cada estado que ela vai passar, ela vai mandar uma DELESP, que é uma comunicação, uma DELESP é o jeito da gente falar, mas o correto é ele vai mandar uma comunicação de escolta para a DELESP de cada um daqueles estados. Então, de posse de um número de ofício que ele vai ter ali, ele vai pegar e vai mandar um e-mail para cada delegacia de cada estado desse aí, informando que aquela equipe de escolta, ele vai informar todos os dados, ali ele vai passar os dados da equipe, a placa do carro, os dados do motorista, a placa do caminhão, o número do armamento, né? Toda a documentação ele vai mandar junto nesse e-mail. Geralmente, as empresas têm um programa que ele só preenche os dados ali, dá o ENTA ali e escolhe qual as DELESP, qual as delegacias que ele vai entregar, esse programa já envia. Quem não tem esse tipo de programa faz isso tudo manualmente, mas ele tem que informar. Vou te dar um exemplo. Eu estou aqui no Espírito Santo. Então, se pegar uma escolta para São Paulo, quando a gente pegava, o que eu fazia? Eu pegava, mandava uma comunicação à DELESP do estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Para ir para São Paulo, precisa passar em Minas Gerais? Não precisa. Ele pode passar direto pelo Rio e chegar em São Paulo, mas tem a opção de passar por Minas Gerais também. Então, alguma coisa pode acontecer na estrada e eu não quero correr o risco, eu já aviso já a DELESP de Minas Gerais que essa escolta pode passar por ali também e ela já vai estar ciente disso aí. Então, se a Polícia Federal, a rodoviária federal, parar aquela equipe de escolta e resolver checar, vai ver que foi feita uma comunicação informando que aquela equipe ali estaria transitando naquele estado ali, estaria tudo certo. Isso é importante também para quê? Porque, além de poder acontecer algum acidente na estrada, que já aconteceu, uma vez comigo uma estrada foi bloqueada, caiu uma barreira de terra, cobriu toda a estrada, a gente passou pela 262, que é um caminho muito maior para chegar em São Paulo, mas a gente teve a opção de passar por Minas Gerais, então já estava autorizado. Não ia ter que parar, esperar, atualizar todo o sistema. Não, já estava ali, só mudou o caminho. Então, você vê o plantonista, ele tem que ter essa inteligência de verificar quais as possibilidades de onde ele pode passar, a equipe pode passar e comunicar a DELESP de cada região dessa aí. Feita essa comunicação, já está autorizado desses profissionais passarem por esses locais. Aquela delegacia daquele estado, responsável por aquele estado, já tem os dados do carro, da equipe de escolta, o armamento que está carregando. Agora, o plantonista, ele tem que fazer o quê? Para poder dar tudo certo, ele tem que preparar também ali o dossiê de cada vigilante que vai estar naquele carro de escolta. Nesse dossiê, ali ele carrega a reciclagem dele em dia, cópia da CNV, e o vigilante não pode viajar sem a sua CNV. O que vai permitir ele transitar em qualquer lugar do Brasil é a CNV, que é o porte de arma dele em serviço. Sem a CNV, ele pode ser detido e a empresa vai ter que se virar para tirar ele de lá. Isso já aconteceu onde eu trabalhava. Uma equipe de escolta saiu, o vigilante estava com o protocolo da CNV. O policial entendeu que ele não precisava aceitar o protocolo e segurou os vigilantes lá até o departamento jurídico entrar em contato, conseguir resolver toda aquela situação. Beleza. Aqui você já entendeu como é que começa um escolta e como é que você consegue a autorização para você ir. Agora, muitos profissionais têm aquela grande dúvida. E na volta, por onde eu posso passar? Na volta, não é diferente. Você pode escolher quais daqueles caminhos ali que você informou, as delespes ali, de cada estado, você vai passar. Se você quiser passar por Minas Gerais para voltar para o Espírito Santo, que é um caminho alternativo, você pode passar. Se você quiser passar pelo Rio de Janeiro, você pode passar. E eu posso parar em qualquer lugar? Cara, se for no caminho, no trajeto, você pode parar para você almoçar, para você descansar, para você comprar um remédio, alguma coisa, você pode parar. Tá, Edilão, mas eu tenho que deixar meu armamento no carro? Jamais. O seu armamento, ele tem que andar com você. Então, se você vai almoçar, você vai almoçar com o seu armamento. Está tudo autorizado, você está em serviço, você está fazendo escolta. Mesmo que você está voltando sem o caminhão agora vazio, você está em serviço. Você é o responsável de fazer a segurança daquele equipamento de escolta armada, daquele armamento ali. Então, como é que você vai fazer a segurança do armamento se você estiver desarmado? Então, sim, você pode, sim, andar armado, parar para almoçar, entrar no restaurante ali na beira da estrada, só que você tem que seguir esse trajeto aí que faz parte do trajeto de ida e volta. Você não pode entrar para dentro dos bairros, coisas que não têm nada a ver relacionado com o seu caminho, porque entende-se que você foi levar a escolta, seguiu o caminhão, agora você está voltando para casa, você tem que usar o caminho correto. Não é entrar no bairro e falar, poxa, tem uma tia que mora ali em tal lugar, tem um tempão que eu não vejo ela, vou aproveitar que estou passando aqui e vou lá. Não, isso você não pode fazer. Você tem que retornar. Geralmente, as empresas, elas sabem o tempo que o vigilante precisa para retornar para a sua empresa. Por exemplo, a empresa que eu trabalhava, ela sabia que de São Paulo até a base era na faixa ali de umas 12 horas, se você viesse tranquilo. Ela dava ali mais 4 horas a mais para você poder vir tranquilo, se quiser até parar para descansar, dava para parar. E o que não pode também, cara, é você fazer um ato indevido, coisas que você não poderia fazer uniformizado trabalhando. Por exemplo, parar num bar para beber, tomar uma bebida alcoólica, colocar uma bermuda e vir à vontade. Não, você está em serviço, você não pode fazer isso. Eu vou te dar um outro exemplo que eu falei que o escolta tem muita história para contar. Teve uma equipe de escolta armada que decidiu parar num bar para beber. Chegou lá, estavam lá bebendo, chegou uma equipe de policiais que era na beira da estrada, eles pararam, olharam ali, viram aquele monte de armamento, as virgens, tudo bem, tranquilo? Estão lá bebendo, aquele monte de bebida em cima da mesa. Tudo errado, tudo errado, olha só que desgraça. O que é isso? Vocês estão trabalhando, vocês são escolteiros, cadê o documento dessas armas aí? Pegou o documento das armas, pegou para fazer o bafômetro que o carro deles estava lá fora e pegou e enquadrou eles. Na dúvida, falou, meu irmão, na dúvida, vocês estão tudo detidos. As armas desse escolta armada ficou presa durante muito tempo até a empresa conseguir liberar esse armamento e trazer de volta. E aquela equipe de escolta, toda ela foi mandada embora por justa causa, porque estavam bebendo em horário de trabalho. Foi, foi, foi. Não pode, cara, a escolta acabou, não acabou o serviço. O serviço acaba quando você entregar todo o material e o plantonista falar para você assim, ó, tudo certo, bom descanso, descansa lá e até a próxima. E você sair do portão para fora, ali o seu serviço acabou. Enquanto isso, você está de serviço, você não pode ficar à vontade, visitar parente, tomar uma, botar uma bermudinha, ficar à vontade, igual já vi muito por aí. Chegava no cliente, parava para descansar no cliente, alguns escoteiros iam lá, tomavam banho e voltavam de bermudinha e chinelo para dentro do carro. Falei, gente, o que acontece com o sinistro aqui? Quem é esse parceiro aí? Está de bermudinha, está de chinelo, como é que ele vai reagir? Cara, a gente tem uma grande responsabilidade, o vigilante escolta, tem uma grande responsabilidade e não pode contar com a sorte não. Não é porque você está dentro do cliente que ali não pode ser invadido não. Se você está escoltando a carga, a carga é valiosa, a criminalidade pode ir atrás daquela carga ali. Então, eu falei para você aqui de onde o vigilante pode andar e falei com algo que você talvez nem sabia, um profissional chamado plantonista de escolta armada. O plantonista de escolta armada, como eu disse, ele é imprescindível dentro do emprego de segurança. É ele que vai fazer o recebimento ali do pedido do cliente, ele que vai separar o armamento, ele que vai separar o carro, às vezes é ele mesmo que vai ter que levar o carro para abastecer, para deixar tudo pronto, ele que vai entregar o armamento, ele que vai entregar o dossiê ali, ele que vai mandar a comunicação para a Adelesp, ele que vai mandar para o cliente que está tudo ok. Esse profissional, toda empresa de segurança precisa ter. Às vezes o cara, ele quer trabalhar com escolta armada, ele faz o curso de escolta, ele fala, pô, está difícil para entrar na escolta. Por quê? Todos os seus concorrentes têm só o curso de escolta armada. Você já pensou em fazer o curso de plantonista? Então, hoje eu quero dar uma oportunidade para você. Nós temos um curso de plantonista, plantonista de escolta armada, onde ensina você todos os procedimentos administrativos de dentro da escolta, onde você vai aprender a receber a missão, a liberar a missão, mandar comunicação à Adelesp, ter o controle ali de todo o seu efetivo. Muitas empresas do Brasil mandam a sua equipe inteira de escolta fazer esse curso com a gente, porque é um curso que ensina não só a parte operacional, mas toda a parte administrativa. Tem muitos coordenadores, supervisores, gerentes de escolta que acabam sendo promovidos para a escolta armada e não sabem nada sobre escolta armada. O curso plantonista já dá uma grande base para você começar sabendo muita coisa sobre escolta armada. E hoje, para você que assistiu esse vídeo até agora, eu vou deixar uma super promoção para você nesse primeiro link que está aqui na descrição e no link pendurado aqui também no comentário para você poder fazer o curso plantonista de escolta armada e ter sucesso na área de segurança privada. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, eu te peço se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever para você não perder o nosso conteúdo, um conteúdo feito com carinho para você. Deixe o seu like aí, pegue o link desse vídeo aqui, compartilhe nas redes sociais, compartilhe lá nos grupos de WhatsApp. Eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço. Fui, até a próxima! Tchau, 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 tchau!